Rodrigo Andrade Vem no meio, Giovanni Augusto Tem qualidade, enxergou o tanque Gol Olhou pro Yuri, não pensou duas vezes Conectou Assistência do Giovanni Augusto Gol de Yuri, tanque Autorizada a macaca Vem Elvis, vem de pé direito Da macaca, é da ponte É de Elvis 62 a camisa dele Uma cobrança de falta Vem de novo o Ituano Léo Ceará Caio, vem levantamento pro Brenner Ele fez o passe de cabeça Corta o jogo galo aqui no Majestoso Um pro Ituano Um pra ponta Tchau, tchau 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 Tchau